Oi, o Estação Cultura dessa quarta-feira está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE. Hoje no programa a gente fala das comemorações dos 40 anos da tribo de atuadores, Oi Nós aqui através. Também tem um papo com a Dedé Ribeiro sobre um encontro de sexta-feira que vai debater o desafio do mercado cultural em tempos de crise. E tem a música do Marcelo Corsetti, que lança amanhã, Trio, o novo álbum de músicas inéditas e também seu primeiro livro. Em 1978 surgia a tribo de atuadores Oi Nós aqui através. A ideia era levar o teatro para a rua, desenvolver novas linguagens e investigar possibilidades de encenação. Eu converso agora com o atuador Paulo Flores, um dos fundadores da Terreira da Tribo e com a atuadora Tânia Farias, que coordena os projetos da Escola Popular da Terreira da Tribo e Oi Nós na Memória, gente. Boa tarde, tudo bem? Que bom que vocês vieram aqui. Eu quero, assim, primeiramente saber o que 40 anos coloca em perspectiva o trabalho da Terreira da Tribo. Na realidade, 40 anos é um tempo para os artistas, para um grupo de teatro, é muito tempo. Poucos grupos resistiram durante esse período todo no nosso país. Pela dificuldade que existe de fazer arte no Brasil, geralmente. É muito difícil se conseguir recursos, se conseguir espaço para se atuar, para se desenvolver um trabalho artístico. E no caso do Oi Nós Aqui Através, ainda de uma maneira mais radical, porque sempre a gente... Nunca se fez um teatro para o mais fácil, aquela linguagem que chegaria para um público pagante de uma forma mais fácil, como a gente fala do teatro comercial. Sempre foi um teatro de investigação, de pesquisa, onde o trabalho de treinamento do ator esteve em primeiro lugar, a criação de uma nova dramaturgia que viesse desses próprios atores e a questão de levar o teatro para espaços não convencionais. Então, a questão, tanto o espaço que a gente utiliza, que a gente denomina como Terreira da Tribo, é um espaço que nos dá possibilidades de criação de uma cenografia completamente inovadora, onde o espectador está dentro da própria cenografia, como levar o teatro para as ruas, praças, parques, bairros populares. Então, em todos esses aspectos, o Oi Nós Inovou e trouxe várias questões para a sociedade porto-alegrense e para o país todo. Nós somos um dos pioneiros do teatro de rua no país. Então, nesse trabalho que é basicamente coletivo, se caracteriza muito forte, por vocês sempre se dizerem muito coletivos, é significativo de que forma? Então, eu acho que, primeiro, eu penso que é um rastro muito importante de se deixar no mundo. E eu acredito que a gente está vivendo esse momento tão feio da história do país e, talvez, do mundo todo. E é um exemplo contundente de que juntos somos melhores. Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que reativar as memórias coletivas e nos entrelaçarmos, entendermos que a gente tem muita coisa para construir juntos. e a transformação também vai ser construída coletivamente. E o Oi Nós é um desses raros exemplos que seguiu, ao longo de 40 anos, acreditando nesse trabalho coletivo. A gente aprende aí todos os dias, tudo nos diz, a escola, quando a gente, na família, a mesma coisa, enfim. No mundo é sempre eu preciso vencer do outro, eu preciso concorrer àquela vaga na vida e, para isso, eu preciso ser melhor que ele. Então, essa ideia de, na verdade, se a gente juntar o que nós temos de melhor, a gente, com certeza, chega em outro lugar. E o Oi Nós afirmou isso ao longo desses anos. Então, todas as criações do Oi Nós são criações coletivas. Então, eu acho que, durante muito tempo, se brigou um pouco por isso. O Oi Nós é um grupo bastante premiado, mas a sua direção não é tão premiada quanto os seus espetáculos. Porque se nega a ideia de que você não está mais premiando um diretor, está premiando um coletivo. E isso é um exemplo que eu diria que é subversivo. E eu acho que a gente se transforma todos os dias nesse jogo coletivo do trabalho, de criação. Porque a gente precisa admitir, muitas vezes, nesse caminho que, puxa, eu não tenho razão. O meu colega está tendo uma ideia muito mais interessante que eu. E eu posso embarcar na dele, quer dizer, aprender a recuar, a avançar, a defender, mas não a defender por vaidade. Enfim, acho que tem muitas coisas bonitas para se pensar num trabalho autogestionário e coletivo como o do Oi Nós. Em vários momentos, esse ano, esses 40 anos foram lembrados. Vocês têm apresentado espetáculos antigos e vocês vão estrear um espetáculo novo, né? Dia 29, é o Meyerhold. Bom, vocês querem me contar por onde é que se desenrola esse enredo? A história da peça é sobre esse fascinante ator, encenador teórico de teatro, que revolucionou o teatro contemporâneo. Então, até hoje, quando a gente trabalha com noções do contemporâneo no teatro, que muitas vezes a gente se remete a Grotovs, que é o Eugênio Barba, no treinamento do ator, a gente vai encontrar as raízes desse trabalho lá no início do século XX, na Rússia, com o Meyerhold. O que ele autodenominou a biomecânica. Então, de como o cérebro e o corpo estariam juntos na potencialização de um corpo, de uma voz, para o ator em cena, onde o ator teria uma dimensão muito maior, então, do que até o teatro da época, onde o autor, o dramaturgo, estava em primeiro plano. Então, esse jogo entre ator e plateia ganha uma força que vai tomar conta do teatro do século XX e vai chegar até os dias de hoje. Um teatro onde o gesto, o movimento, tem uma importância tão vital quanto o texto a ser dito. E o Meyerhold, ele traz para nós essa ideia de inovador, de revolucionário na linguagem teatral, e também de ter, de uma maneira intransigente, defendido a sua imaginação criadora, a sua liberdade de expressão. Ele viveu na União Soviética, nos tristes anos 30, de muita repressão do Estado, o que a gente conhece como estalinismo, a perseguição a todo tipo de ideia divergente, a qualquer tipo de oposição. E ele sofreu isso. Ele foi preso em 1939, foi barbaramente torturado e acabou sendo morto, vítima desse regime de... um regime repressivo. E isso é muito, para nós, é importante a gente trazer essa discussão nos dias de hoje. Onde existe... a gente vive um momento que é eleito um presidente, que tem um discurso autoritário, um discurso que muitas vezes nos assusta, que poderá vir a ser uma perseguição à expressão artística. Bom, no site, nós aqui, travess.com.br, tem aí a programação toda de vocês e os ensaios abertos a partir de amanhã, para as pessoas poderem pegar senhas e conferir, né? Isso, são as 20 horas as apresentações ou os ensaios abertos e as pessoas podem pegar senhas uma hora antes. Tá bem, então obrigada pela presença de vocês. Sucesso sempre, por mais 40, pelo menos. Amanhã, o guitarrista Marcelo Corsetti lança mais um álbum, o 12º em 15 anos de carreira. Trio da sequência ao trabalho do também produtor, que procura inovações sonoras. Eu converso daqui a pouco com ele e agora a gente acompanha um pouco da música do Marcelo, que vem hoje acompanhado pelo Gustavo Leidener na bateria, pelo Jackson Spindler no piano e pelo Henrique Mello no baixo. Vamos lá, guris! Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Chadaloo Desenvolveu os símbolos em colaboração com amigos, mesclando guarani e picho. A cultura indígena é a marca do trabalho. São dele os adesivos do indiozinho colados nas placas em vários pontos da cidade. Da arte de rua para o cubo branco, como é chamado o espaço das galerias. Quando eu trouxe isso para dentro da galeria, tive que fazer algumas adaptações, mas o formato continuou o mesmo, o formato em escala urbana que eu sempre uso, mas eu mudei um pouco dos materiais para ter mais durabilidade para os futuros pessoas que forem adquirirem as obras. De uma maneira que as obras não ficam, o valor não fica 100% com o artista, ela é dividida com uma comunidade indígena e a gente faz essas melhorias pontuais na aldeia. Os cartazes com figuras de lideranças indígenas também foram transpostos. A fauna guarani ganhou destaque sob novos materiais. Pássaros, onças e outros bichos foram pintados no papel e fixados na madeira. As fotos são resultado da imersão do artista nas aldeias. Ainda faz parte da mostra, o trabalho mais recente. O Chadalu trabalha em moldura, com colagens, sobreposições, mas ele está dentro de um pensamento que é gráfico, que é pictórico, ele usa tintas também. Esses trabalhos não foram muito mostrados ainda. É uma série que o Chadalu começou dois anos atrás e interrompeu. E essa exposição foi muito interessante porque ao voltar a ver essas pinturas, uma conversa que a gente teve, ele deve agora retomar, reencontrar esse trabalho que ficou ali estacionado dois anos atrás. A arte de Chadalu é também um alerta. O Fauna Guarani traz um pouco dessa coisa do urbano, ao mesmo tempo do rural, dos índios que se deslocam da aldeia e vêm para o centro de Porto Alegre vender o artesanato e depois eles voltam para a aldeia com algumas inquietações. E muitas vezes a gente não entende o caráter. Mostrar que os indígenas estão ali é um sinal de que alguma coisa está errada. No momento em que a cidade cresce, a aldeia consequentemente diminui. A exposição está na Galeria Bolsa de Arte até o dia 22 de dezembro. A Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta em seguidinha. A Estação Cultura faz um pequeno intervalo e volta em seguidinha. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto